O golpe contra o Chaves, aqui no mérito, se o Chaves é, enfim, não é uma questão de gostar ou não gostar, ou concordar ou não do Chaves, mas a própria imprensa brasileira também noticiou isso, que as redes de televisão, as privadas, elas coordenaram o golpe, isso foi uma coisa assustadora. Sim, mas acontece que, a meu ver, se você experimentar garantir a existência da diversidade, esse problema acaba, de certa maneira, se resolvendo. Garantir a diversidade, desde que haja, por exemplo... Você tem um controle também, não digo um controle do Estado, mas a Constituição garante o direito de resposta e tudo mais. Eu sou radicalmente contra, eu acho, pressuposto da democracia, imprensa livre... Não, mas vamos lembrar de algumas figuras que foram destruídas por denúncias, não como a Ibsen Pinheiro... Mas esses são os instrumentos legais, não é? Você tem, mas você tem erros. Você tem erros graves. Erros graves que as pessoas podem buscar, inclusive, indenização. Eu acho que a imprensa tem se tornado cada vez, porque isso é um processo evolutivo, a imprensa tem se tornado cada vez mais responsável. Mesmo nas entrevistas que nós damos, quando eles vêm falar de algum caso envolvendo crime, toda a preocupação em se cercar efetivamente o que eles podem falar, se eles podem chegar a falar o nome da pessoa, o que eles podem falar com relação a essa pessoa. Mas isso é um processo de evolução da imprensa. Se você está aí, você colocar um sensor... Eu sou um pouco mais cético. Um sensor, para que ele vai... Que sensor? Qual a legitimidade dessa pessoa? Ele vai determinar o que a imprensa pode, o que a imprensa... Isso daí a gente tem que resolver com reparação por perdas e danos quando a imprensa exorbitar. Mas, do contrário... Vamos pegar aquele caso da escola base em São Paulo. É um caso grave, um caso... Você foi, assim, destruiu-se a vida de pessoas ali. Qual foi o efeito para a imprensa? Mas, ali, a culpa foi mais da imprensa ou foi mais da pessoa que estava realizando a investigação? Foi do delegado que alimentou a imprensa. Mas, a imprensa se alimenta disso. Eu só queria colocar uma questão aí. A imprensa, por trás dela, de grandes veículos de comunicação, existem grandes interesses também. E existe o interesse também de fomentar em um senso comum, de você formar uma opinião. Não que exista um espaço democrático para que a opinião flua de uma maneira mais diversificada. Então, quando você coloca em evidência só os aspectos negativos, como eu estava dizendo, existe uma imprensa que está preocupada muito mais em querer formar cabeças do que estimular uma discussão, uma reflexão. Vamos lembrar que os políticos controlam, em determinados estados, eles controlam rádio, TV, jornal, contrariando a lei. Eu queria só encerrar aqui. Então, existe esse controle que também está na dimensão privada de interesses que também se colocam dentro do Congresso. Entendeu? Então, essa democratização precisa existir. Você tem alguns debates mais reflexivos, horários que não são nobres em canais de TV paga. Entendeu? Ali você tem uma discussão, várias manifestações da opinião pública e tal. Mas existe uma imprensa que está aí, que está para fazer a cabeça das pessoas. E as cabeças ficam vomitando e repetindo aquilo que o Jornal Nacional colocou. A questão, por exemplo, desse caso que nós estamos nos deparando recentemente agora com relação ao Senado. Quer dizer, esse argumento de que você denunciar um ato de corrupção no Senado, você insistentemente denunciar um ato de corrupção, porque não é um, são vários atos de corrupção, você, de alguma forma, estaria enfraquecendo a democracia, como foi o presidente falando. Eu acho que essa é a função essencial da imprensa. Agora, existe uma diversidade. Eu posso criar um meio, é que você, às vezes, não tem tanta oportunidade, mas você pode criar meios para outros meios de comunicação que não são aqueles maiores, não são... Agora, você impedir, você pautar a imprensa, essa é a minha preocupação. Você não tem uma pessoa, pior do que a imperfeição do que há hoje, da liberdade absoluta da imprensa, que existem os exageros e isso pode ser reparado através de indenização, isso pode ser reparado através de uma evolução e com essa evolução você tomar mais cuidado com o que você fala. Agora, pior do que isso é você ter uma pessoa ou um grupo de pessoas determinando aquilo que pode ou não ser notícia para a população. Aqui, todos concordamos que não se trata de censura prévia ou qualquer outro. Mas o que eu acho é o seguinte, mas só que a imprensa, quando trabalha no nível do senso comum, tentar formar um senso comum, ela tenta mostrar o resultado da situação, mas não mostra como é que se chegou à publicidade desses níveis de corrupção. São instrumentos que foram criados no próprio Congresso Nacional que levaram a essas denúncias. Então, mostra-se que existe também um trabalho feito dentro do Congresso, mas só que a imprensa trabalha na destruição da política, ou seja, como se a política, como se o político fosse zero. Esse é um ponto importante. Bom, a discussão pegou fogo agora, mas... Pode ir, vamos nela. Infelizmente, a gente está chegando ao fim do programa, estamos com pouco tempo. Então, eu pediria a cada um dos convidados aqui que fizesse as suas considerações finais. Pode até emendar nessa última parte sobre a imprensa que pegou fogo. Eu gostaria de agradecer muito a minha satisfação de poder estar nessa mesa e dizer da esperança que eu tenho como promotor de justiça, como cidadão brasileiro, e da percepção de que o Brasil é um país em transformação. Algumas transformações vão ocorrer, quer queiram, quer não queiram. Eu acho que isso... E, para isso, eu acho que o Ministério Público está tendo um papel importante. e não digo só o Ministério Público, mas outras instituições. Esse papel é importante de tornar a sociedade um pouco mais transparente, de mostrar para a sociedade, efetivamente, o que está acontecendo no poder. Mostrar à sociedade, efetivamente, quais os atos que são atos ilegais, quais pessoas praticam esses atos ilegais, e tentar, com isso, construir uma sociedade melhor. Olha, eu acho que o Ministério Público está cumprindo muito bem o seu papel. Há imperfeições, mas eu acho que o caminho é esse, é o caminho da sociedade brasileira se transformar. Eu tenho muita esperança nisso, e eu acho que programas como esse, de alguma forma, eles influenciam essa transformação social. Eu agradeço muito a presença. Eu gostaria de, Senado, me agradecendo a oportunidade de bater com os colegas e para o público, e eu acho que eu gostaria de enfatizar essa questão da publicidade, o caráter público, publicidade no sentido de público, publicar, quer dizer, de tornar público o que se tenta manter secreto. Quer dizer, então, nesse sentido, eu acho, sim, que a imprensa tem um papel fundamental, e eu acho que, para quem tem oportunidade, é que está, isso não é, está cada vez mais reduzido, ao meu ver, no número de pessoas que realmente acompanham a imprensa escrita, principalmente, tem oportunidade de ler nas entrelinhas. Se eu digo fácil, se o único meio de formação é o jornal televisivo, o rádio e tal, aí limita. Então, você tem que ampliar as suas fontes. Mas eu acho que desde que se garanta, efetivamente, a diversidade, eu concordaria com você. Quer dizer, se garanta, efetivamente, que ela seja democrática, mas isso se garante através da diversidade. Correto. Eu também acho, assim, que... Obrigado, em primeiro lugar, ao professor Jorge, colega lá da Faculdade de Ciências Sociais, pelo convite. Eu acho, assim, que se está público, porque no próprio Congresso, os instrumentos que foram criados lá alimentaram a imprensa. Então, não vamos destruir o Congresso. Não vamos destruir a política. É como o professor Jorge falou, se está mais público hoje, é porque nós estamos numa democracia. Então, existem deputados e senadores lá que estão colocando evidência, estão sofrendo com isso, mas estão colocando evidência, com esses erros que nós vamos crescer e os instrumentos de punição internos lá dentro. É demorado, é, por conta de tudo que você falou também. Agora, eu acho, assim, essa questão da prática social da corrupção, que é o tema do nosso programa, é a questão, assim, de você ver um pouco o que está acontecendo na sociedade e da questão da corrupção que está no dia a dia, no cotidiano das pessoas. E as pessoas, assim, por falta de uma história mais efetiva, de uma construção de uma identidade de um povo aqui no Brasil, as pessoas não sabem lidar muito bem com a dimensão pública. As pessoas, assim, acham que o público é um lugar onde você pode tirar vantagem de alguma coisa. Isso se dá em pequenas coisas, como foi falado aqui. Em qualquer lugarzinho que você vai, no trânsito, em qualquer lugar, as pessoas estão querendo tirar vantagem de alguma coisa. Então, a corrupção está disseminada. Então, nós temos que retomar, repensar a questão do público e, como o Roné falou, fazer com que espaços maiores tenham para que a sociedade possa participar mais efetivamente da política e não ficar só dependendo do sistema representativo, uma democracia direta e, como você falou, orçamento participativo, tem aí essas experiências dos conselhos gestores, entendeu? Então, acho que é mais ou menos por aí que a gente vai crescer.